Permitir uma rápida observação? Com relação a Florianópolis, o favoritismo de Topázio não está no mesmo patamar do de Adriano Silva, ou mesmo o de Carmen Zanotto, em Lages, que na minha modesta avaliação é a maior favorita dentre os 15 maiores municípios de Santa Catarina. Bom, Florianópolis, Topázio deveria liquidar no primeiro turno, esse é o melhor dos mundos, porque segundo turno é nova eleição, e se vier a ser com o Dário Berger, ah, mas tem o Pedrão também, mas Dário Berger no momento, com o recall que tem de dois mandatos, senador, duas vezes em São José, prefeito, convenhamos que tem mais musculatura do que Pedrão, que está indo já para a terceira disputa consecutiva. Muito bem, Dário indo para o segundo turno, nós não podemos esquecer que tem outras duas candidaturas de esquerda, o Lela, do PT, e o Marquito, do pessoal, não vão apoiar Topázio, evidentemente, vão com o Dário Berger, que estava no Socialista, que apoiou Lula, e que agora está no PSDB, esse é um Dário. E o Pedrão? Por que o Pedrão apoiaria o Topázio? Por que o PP poderia até apoiar, pelo casal a mim até, poderia convergir mais para o Topázio, mas ele e o Pedrão não sei. Então, no segundo turno, pode ficar uma eleição encabritada. Não podemos ignorar o desgaste brutal que Dário Berger tem, aqui na região, sobretudo na capital. Só que Topázio também tem situações a administrar. Tudo que está acontecendo aí de operações, inclusive com a última, culminou com a prisão do secretário Ed Pereira, isso tudo não tem relação com Topázio, é tudo da gestão de Jean, no primeiro mandato, mas também no segundo, em que Topázio era o vice, não era o responsável, mas era o vice. E muitas dessas figuras foram preservadas por ele. Então, também, para onde Jean Loureiro vai migrar, se vai efetivamente ficar com Topázio ou vai na direção de Dário, isso também pode exercer influência. Hoje ele é um grande eleitor, Jean. Mas se tiver uma delação premiada de Ed Pereira e alcançar Jean, talvez nem Topázio nem Dário deseje o seu apoio. Então, tem uma série de variáveis a serem consideradas. E aí